Suspeitos de chacina no Rio de Janeiro são mortos em troca de tiros na cidade de Eloy Mendes, aqui no sul de Minas. Nesses carros estariam os criminosos em fuga por uma estrada em Minas Gerais. Segundo a polícia, Ricardo Alexandre Maia Santos, de 19 anos, e Gustavo Ramos Santos, de 24 anos, que era funcionário do sítio onde ocorreu a chacina em Resende, no interior do Rio de Janeiro, eram irmãos. Ainda de acordo com as investigações, ambos eram suspeitos de terem participado das mortes de Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, dos dois filhos dele, Luiz Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, que era dono do sítio, e Luiz Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos, além de Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos, que era funcionário do sítio. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados na propriedade em Resende. A perícia apontou que os quatro levaram tiros na cabeça. A polícia civil acredita que os autores da chacina sabiam que o dono do sítio receberia cerca de 60 mil reais pela vinda de gado. Luiz Miguel, de 8 anos, foi assassinado porque teria visto um dos criminosos. Um dos suspeitos de participação na chacina já havia sido preso na semana passada. De acordo com os policiais, o homem teria ajudado na fuga. Os irmãos vieram se esconder em uma chacra que fica aqui nesse condomínio rural no bairro São Domingos, entre Eloimendes e Paraguaçu, a cerca de 270 quilômetros do município carioca. Os policiais de Minas e do Rio receberam informações de que eles estavam aqui no local, por isso fizeram um cerco. Só que, como os dois não se entregaram, houve troca de tiros, que durou mais ou menos uma hora e meia. A história dos irmãos, suspeitos de envolvimento na chacina, terminou aqui, com a morte deles. Durante o confronto, um policial mineiro foi atingido na perna. Ele foi levado ao Hospital Alcirevelano, em Alfenas, e passa bem. No local, os policiais apreenderam três armas de fogo. Os corpos foram encaminhados pela funerária ao IML de Varginha. Tchau!